Oi gente, vou fazer esse vídeo diferente e bem rapidinho para mostrar para vocês a diferença de textura do tecido do absorvente conforto seco e conforto natural da Corui. Esses dois aqui são tamanho mini, eles são exatamente o mesmo tamanho, porém tem essa diferença, esse é o conforto natural, esse é o conforto seco, e muita gente tinha curiosidade de saber a diferença dos tecidos, eu também tinha essa curiosidade e eu não sabia, para quem viu lá no Instagram, eu recentemente adquiri esse absorvente conforto natural, eu ainda não usei, mas vai estar no vlog desse mês, e eles são muito diferentes, a textura do tecido é totalmente diferente, esse é um tecido mais seco mesmo, não sei se dá para vocês ouvirem o barulho, mas é um tecido mais fofinho, e ele é realmente bem mais seco, esse aqui é um tecido mais frio, e ele fica mais amarrotadinho assim, como eu falei lá no Instagram, esse daqui eu achei que após a lavagem, já lavei ele, demorou um pouco mais para secar, principalmente porque está um pouco frio nessa época, esse daqui é uma textura bem mais seca mesmo, deu para perceber, e eu estou super curiosa sobre como eles vão se comportar de maneiras diferentes durante o uso na prática, esse mês a gente vai aplicar isso aí, para vocês verem, e eu vou dar a minha opinião, minhas impressões, lá no vlog, e estou super curiosa, mas está aí, eles são tecidos realmente bem diferentes, até o toque mesmo você sente, a diferença é bem nítida, e eu achei super interessante, estou super curiosa para testar, é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.